Legal, meu oitavo ano. Passado o recreio, voltamos, tá certo? E vamos agora à nossa aula de inglês. Vamos trabalhar na mesma situação. Vamos ter uma atividade paralela de inglês, no mesmo patamar, do mesmo jeito, da mesma forma. E vamos tentar, né? Vai depender de vocês. Nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo a nossa chance, não é? Melhorar a nossa nota da primeira unidade, dessa vez, falando de inglês, tá? Lembrando que se você já entregou a de espanhol, beleza, bacana. Se você ainda não entregou, eu só recebo até o final dessa aula, espanhol e inglês, tá bom? Então, bora lá que eu vou explicar a nossa atividade paralela de inglês. Vamos lá. Então, vamos lá. Na nossa atividade paralela de inglês, o primeiro a gente vai fazer assim, ó. Aquela questão who, which e where. Nós vamos ter que linkar, né? Juntar essas duas frases aqui, corretamente. Utilizando ou o who, ou o which, ou where. A gente já fez isso, tá? Legal. O segundo, ele agora está trabalhando com o particípio passado. O particípio passado é aquela última coluna dos verbos quando estão no passado. Se o verbo for regular, acrescenta somente e é de. Se o verbo não for regular, aí ele fica diferente. É só olhar aquela tabela do nosso livro. Lembrando que nós estamos trabalhando com o particípio passado. Atenção nisso aqui. Particípio passado. Além de colocar os verbos no particípio passado, tá? Você vai ter ainda que completar esses verbos, ó, corretamente nas suas frases. Jóia? Legal. Agora, ó, aqui, ele quer que você faça, utilizando esses verbos entre parênteses aqui, ó, colocando no passado perfeito. Lembre que pra você utilizar o passado perfeito, você vai ter que usar o verbo had, tá? Mais o verbo principal, que é esse daqui, ó, que tá entre parênteses. E esses verbos têm que estar no particípio passado. Então, vai ser esse mais esses verbos aqui no particípio passado. Ok? Legal. No quarto quesito, a mesma coisa, ó, lá do primeiro. A diferença é que ele quer agora que você só complete os espaços com who, which, where. Feito? Vai até aqui, ó, até a letra F, tá? No quinto quesito, complete as frases com a partícula apropriada. E ele fala aqui, ó, after, over, up e on. Ele tá dizendo que o up, você vai usar em três frases. Ele tá dizendo que o on, você vai usar em duas frases. O after e o over, você só vai usar em uma frase. Legal? Essas frases aqui, ó. É só prestar atenção. Tá? O sexto quesito, junto com o sétimo, ele começa com um texto. Esse daqui, ó, falando sobre a nanotecnologia. Tá? Então, tem esse texto aqui. E sobre esse texto, ele tirou da internet e foi acessado 4 de julho de 2011. Sobre esse texto, ele faz duas perguntas. A primeira é essa daqui, ó. Bom, o uso da nanotecnologia para fazer a internet mais rápida do que ela é hoje é? Então, de acordo com o texto, qual a resposta correta? E a segunda pergunta, a internet pode ser mais rápida por causa ou por quê? De acordo com o texto, qual é a resposta correta? Ok? Então, você tem sete questões, tá? Você tem essas duas fechadas, a seis e a sete. E as outras questões abertas. Todo do assunto que a gente já estudou. Lembre que é uma atividade paralela. Então, é a nossa última oportunidade para melhorar, né? A nossa média. Tá bom? Recebo até o meio-dia. Tanto essa de inglês, quanto a de espanhol, se você ainda não tiver enviado. Tá joia? Vamos lá, pessoal. Tchau, pessoal.